E aí, Monster, beleza? Tranquilo? Como é que você tá, meu filho? Bom demais? Como é que tá a preparação? Tá tranquilo, né? Chegou, vim falar aqui com você, ó. Vim conversar com você o seguinte. Se a galera chega no final do concurso aí, faltando aí 28, 27 dias pro concurso, bate aquele desespero, a galera fica doida, mandando mensagem pra mim, como é que eu tenho que estudar agora na reta final? Como se tivesse um segredo mágico de estudar na reta final? Alguma coisa mágica pra fazer o cara passar agora, faltando 28 dias pro concurso. Seguinte, filho, acorda. Você tem que seguir o plano de estudo, desde o começo. Você não pode parar seu plano de estudo, beleza? Ah, Davi, o primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube foi o plano de estudo. Primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube foi um plano de estudo, pro concurso a gente pertenciar. E depois, né, eu regravei esse vídeo ainda. Enfim, ah, Davi, que você não faz um vídeo de novo de plano de estudo. Cara, não vai adiantar muita coisa, não vai mudar muita coisa. Se você ainda não tem um plano de estudo, cara, você é um amador. Você não tá estudando. Você vai perder o concurso, você não vai passar, cara. Infelizmente. Ah, Davi, quem é você pra falar isso? Cara, porque eu estudei pra estudar concurso faz três anos e sei que tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização. Sem planejamento você não passa nenhum concurso, nenhum. Nenhum, nem pra gari você passa. Tranquilo, nem desmerecendo pra opção de ninguém não. Mas mesmo se for um concurso fundamental, ter só a quarta série, sem planejamento não vai. Beleza? Então é o seguinte, o que você tem que fazer, cara? Se você não segue o meu plano de estudo, que monte o seu. Não tá falando que o meu é o melhor plano de estudo. Eu tô falando que você tem que fazer um plano de estudo. Eu propus pra vocês que é a melhor forma que eu acho e eficaz, eficaz. O pessoal estuda sim, tá dando certo, é o quê? Estudar duas matérias por dia. Tranquilo? E fazer exercícios. Beleza? Você vai estudar sua matéria regular, você estuda suas duas matérias por dia, beleza? Estuda duas matérias por dia. Duas matérias por dia. E aí você estuda e faz mais as questões aí, beleza? Tranquilo. Aí você faz suas questões. Aí vai embora. Beleza? Se você tiver esse planejamento aí, você vai embora. O que que acontece? Você vai fazer lá, você faz seu estudo dirigido. Tipo assim, cara, o estudo dirigido, o que que é? É aquele estudo, cara, não é que você assiste minhas aulas. Quando você assiste minhas aulas no YouTube, gratuitas aí e tal, enfim. Você não pode contar com uma hora de estudo. Beleza? Você tem que contar com uma hora de estudo. Aquela hora que você senta a bunda na cadeira e vai ler a lei. Tranquilo? Então você tem que ter essa organização aí. Você não pode ficar contando aí. Ah, assisti o vídeo do Davi hoje. Um vídeo aí de duas horas. Não sei quantas horas eu estudei. Não é assim, cara. Só vendo minhas vídeo-aulas não é o suficiente pra passar. Ah, Davi, que suas vídeo-aulas é ruim demais. É uma carniça. Eu vi no curso ali, diz que aprova não sei quantas horas. Cara, só o cursinho só não é o suficiente. Aprovação é o que depende de você. A gente faz a nossa parte. Qual é o meu papel? É facilitar. É atingir de falar. É aqui cai, aqui não cai. É dar uma forma simples de dar aula. Que a galera percebe que eu tenho uma forma simples de dar aula pra você. É um didático um pouco diferente. Às vezes a gente fala uma brincadeira. Eu falo uma brincadeira, um jeito simples de estar conversando com você. Por quê? Tudo isso aí é uma maneira que eu uso pra atrair você e fazer com você estudar. Eu consigo falar aqui uma linguagem diferente. Se eu quisesse dar aula pra vocês de uma linguagem diferente, eu tentaria. Só porque é o seguinte, vocês não vão aprender nada. Então o que eu faço? Tenta ser de um jeito mais simples. Tenta a visão o quê? De aluno. Tranquilo? E esse que é a nossa filosofia de trabalho aqui. Beleza? Aí é o seguinte, não ficar enchendo linguiça não. O cara enche linguiça. Outra coisa, vocês estudando comigo, vocês acabam ficando exigentes. Ah, Davi, por quê? Porque eu sou um cara objetivo. Aí quando você chegar um cara... Vocês vão ver isso depois. Quando você ver um cara assim frescurão, você não vai ficar com raiva do cara falar que o cara é ruim. Porque o que acontece é isso mesmo. Porque os caras enchem linguiça e não vai. Aí é o seguinte, você vai fazer lá, você vai estudar. Fazer o seu estudo dirigido bem bacana, senta a bunda na cadeira. Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer as questões e depois você faz o quê? O simulado. Beleza? Aí depois você faz o simulado. Eu postei quatro simulados lá de trinta questões. Totalizando aí das cento e vinte questões. Pra você ver aí, ó. Beleza? Tudo gratuito aí. Agora, filho, você caça um negócio. Fala na equipe Mostra Concurso. Caça um negócio e vai embora. Não fica dependendo de mim mandar e-mail pra você, não. É muito aluno, cara. Você acha que quando eu abro meu inbox no Facebook, cara, aparece cinquenta pra mim responder. Você acha que é fácil a brincadeira? Quando eu abro minha caixa de mensagem, é cem alunos por dia pra mim responder. E eu, quando eu tenho tempo, eu respondo todo mundo. Se eu demorar um pouquinho, vocês aguardem aí. Mas eu tô respondendo. Tranquilo, não é brincadeira. Então, não tem como eu ficar mandando simulado todo dia, todo dia, mandando pra cá. Todo dia, aluno me pede simulado, cara. Caça na bosta do grupo lá. Caça lá. Ah, Davi, de vez em quando eu mando mensagem pra você no Facebook e você não responde. Cara, porque não dá. Às vezes o cara me marca lá, mas assim, um tanto de gente que me marca ao mesmo tempo. Então, fica puxado. Beleza? Fica puxado. Eu tenho que responder no celular, eu tenho que responder de todas as formas aí. Pra ajudar vocês. Tranquilo? Eu respondo, eu tenho um carinho com os alunos. Eu não tenho isso, não. Né? Eu tenho isso comigo, não. São caras simples, conversam com todo mundo. Brinam com todo mundo, né? Fala assim, aí, bisonho, e aí? Mas tudo na brincadeira. Enfim, vambora. Aí você vai fazer lá, ó. Vai estudar. Né? Aí eu propus pra você estudar cinco horas por dia. Aí a galera achou muito, reclamou. Tem gente que falou assim, ah, não concordo com cinco horas de estudo. Então, estuda uma hora aí, tá, filho? E me fala, você tem que estudar duas matérias por dia durante uma hora só e vai passar no concurso. Entendeu? Não dá, cara. Você tem que estudar duas horas por dia, ainda partindo pro pressuposto que você nunca estudou. Ou que se você estuda, você estudava de forma amadora. Beleza? Porque o cara que é profissional, com duas horas, ele mata o conteúdo. O cara nem um mês. O cara nem um mês estuda, página pertenciária, mata o negócio. Porque o cara tem ritmo de estudo. Agora, o cara que não tem, fica difícil. Não tem base nenhuma, nunca viu uma matemática, nunca viu um português, nunca viu um constitucional, nunca viu nada. Fica difícil, tudo é novidade pro cara. Então, é o seguinte, você tem que estudar duas horas, uma matéria, matéria 1. Beleza? Matéria 0,1 e mais duas horas aí, matéria o quê? 0,2. Você vai chegar aí, mas tudo bom. Matéria 0,2. Seja repetitivo já, você já sabe. E depois faz uma meia hora de cada aí pra fazer questões de cada matéria referente ao que você estudou. Tranquilo? Nada de novidade aí, pelo amor de Deus. Tranquilo? Então, você vai seguindo uma sequência lógica, que isso aí é base aí no concurso público. Ah, você vai estudar, sentar a bunda na cadeira e vou ler minha postila, depois fazer muitas questões e depois fazer o simulado, beleza? Aí você marca uma semana aí, um dia da semana pra você fazer o seu simulado, beleza? Ah, vou fazer no domingo, vou fazer no sábado. Ou então no dia que eu marco, tem que dizer que eu jogo no meio da semana aí, terça, quarta, feira, enfim. Já dei quatro simulados aí, se eu não me engano. Totalizando aí 120 questões, porque eu fiz simulado de 30 questões. Vou lançar um, talvez pra semana que vem, completo. Português, raciocínio lógico, matemático, raciocínio lógico, né? E as conhecimentos específicos. Beleza? Tranquilo, então. Aí que acontece, ó. Vou estudar aí, ó. Então, beleza, Davi. Vou estudar aí duas matérias por dia e fazer questões. É assim, faça seu plano de estudo, tem lá a sugestão. Vou deixar aí também o PDF, né? Abaixa aí pra você ver e fazer, e meter bronca. Não vou perder meu tempo fazendo aqui não. Tranquilo? Aí a gente vai conversar aí sobre o custo nosso. O que que tá acontecendo com o monstro? Tá acontecendo o seguinte. A gente gravou toda a parte aí de direito constitucional, tranquilo? A gente gravou toda a parte de direito penal. Vamos colocar aqui, ó. Eu gravei aí pra vocês aí, ó. Constitucional lá, completo. Só falta uma aulinha só de constitucional, que também não vai ser novidade, que é a parte dos sindicatos, falar dos sindicatos aí de direitos sociais. Mas também não tem nada de mais. É rapidinho, gente, mas... Aí eu já coloquei direito penal lá. Beleza? DP, direito penal. Lei de tortura já foi. Beleza? Lei de tortura já foi. O que que acontece? Red Pri também, coloquei lá, né? Red Pri. Ah, Davi, vai gravar mais Red Pri? Eu vou gravar. Só do seguinte, ó. O que eu passei lá já é o que vai cair na prova. Beleza? O que eu vou passar só pra complementar. Mas é aquilo ali. Basicamente aquilo ali. Praticamente já tá todo completo do Red Pri. Aquilo ali que vai cair na prova. Tranquilo? Red Pri. O que mais, Davi? Vambora. Tá faltando aqui, né? E aí, carreira de agente penitenciário. Aí é o seguinte, ó. Fica no meu garrant, não. Pelo amor de Deus. Beleza? Ó. Aí, carreira de agente penitenciário. Aí, carreira de agente penitenciário tá no quê? Porque eu coloquei de vermelho. Porque aqui é só pra quem adquiriu o pacote Monster Concurso. Beleza? O que que é o pacote? É 300 questões. Eu vou falar as novidades que vai ter no pacote Monster. Pra você que adquiriu aí, beleza? Vai ter novidades aí pra você. Então, ó. Carreira de agente penitenciário. Pra quem? Pra quem é do Monster. E ó. E a novidade é o seguinte. A galera tá me cobrando muito. Davi, você vai dar LEP. Por que você não dá LEP? LEP, 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 LEP. Não sei o quê. E fica aqui no treinado. Diz que é a matéria mais difícil do mundo. Que tem que ter pra cundiar. Que não sei o quê pra aprender a matéria. Cara, é tranquilo LEP. Não precisa ficar apavorando. Beleza? Vou falar a novidade. Vou colocar LEP aqui, ó. Vou colocar LEP aqui que eu vou falar a novidade aí pra vocês. Tranquilo? Daqui a pouco eu vou falar dela. Beleza? Aí é o seguinte. Acho que é só isso aqui, beleza? O conteúdo é só isso aqui. Só isso aqui. Se eu esquecer alguma coisa, isso vai relevante. Fora a redação, esses três, né? Mas aqui eu tô falando que as matérias que eu dei aí. Acho que é isso aqui mesmo. Se eu não me engano. Aí tem estatuto do servidor, né? Estatuto eu vou gravar, beleza? Já gravei duas horas. Vou continuar. E vai, vai dar tempo, vai. Vai ter que dar, ué. Vai ter que dar tempo. Tranquilo? Isso aí tá. Beleza. Essa é a parte aqui gratuita, né? Fora a carreira de dependenciária aqui que eu tô dando pra vocês. Tá, Davi? Tem NEP também. NEP você encaixa aqui, filho. Você não vai estudar. Tipo assim, cara. Aqui no meu presencial eu nem estuda NEP. Porque é perda de tempo. O que que você estuda aqui, ó? Você vai estudar bem o quê, ó? Vai estudar bem a LEP. Você tendo um bom conhecimento de LEP, você vai matar NEP, cara. Você mata NEP. Tranquilo? Então estuda e conheça bem a LEP. Beleza? Então nessas matérias aí, passei no gratuito. Tem um curso praticamente, o curso específico tá todo completo. Só falta o quê? LEP e NEP, né? Beleza? Galera, me encobre demais. LEP, colocar aqui, ó. NEP e NEP. É o que falta aí pra completar, assim. Ah, o curso todo completo, né? Falta gravar ele, está tudo, enfim. Beleza? Mas o curso eu vou dar todo completo de graça. Só faltando aí LEP e NEP. Beleza. Aí é o seguinte. Aí tem o pacote Monster, não tem? Monster. Beleza. O que que é o pacote Monster? Eu vou tentar enjuar já, mas vambora, ó. Tem gente que não sabe. Porque é bizarro demais. Tipo assim, eu sei quanto tempo comigo e não sabe o que que é isso. São mais de 300 questões, beleza? Dividido por tópico. Por exemplo, a nacionalidade. Vai ter questões só de nacionalidade. Na parte constitucional, eu estou dividido por tópico, beleza? Aí você vai estudar lá, por exemplo, direitos sociais. Vai ter questões só de direitos sociais. Aí vai. Beleza? São mais de 300 questões. Tem aula aí de carreira de agente penitenciário. Carreira de agente penitenciário. Beleza? O pacote Monster era aí 40 reais. Tranquilo? Colocar aqui a abreviar que eu tenho que ir para o compresso. 40 reais, beleza? 40 reais aí é o valor do pacote Monster aí, quem adquiriu. Só que o seguinte, ó. Esse valor aqui não vai ser mais. Tranquilo? Não vai ser mais 40 reais. Quem adquiriu, beleza. Quem adquiriu, quem recebeu um e-mail lá falando que é 40 reais, para você ainda vai valer. Agora, para quem é cliente novo, agora vai ser 60 reais. Beleza? Então, vai ser agora 60 reais. Vai ser 60 reais. Tranquilo? Davi, por que vai ser 60 reais? Porque agora a novidade é o seguinte, ó. LEP. Eu vou dar aula de LEP para vocês. Beleza? Mas calma lá. Calma lá. Davi, você vai dar toda a LEP? Não, não vou dar toda a LEP. Por quê? Porque tem muita coisa que é desnecessária. Eu vou dar o conteúdo mais importante de LEP. Tranquilo? Um que não vai dar tempo de você ver todo o conteúdo de LEP. E outra coisa, LEP é muito grande. A gente vai resumir, beleza? A gente vai pegar o que é mais importante. Eu vou pegar, na verdade, o que é mais importante de LEP e vou passar para vocês. Tranquilo? Sem nenhum problema. Vou passar para vocês. Beleza? Então, é o seguinte. Vai encaixar aqui agora. Ah, Davi, eu comprei o pacote Monster Concursos lá atrás. Eu vou ter LEP? Você vai ter LEP. Comprei por R$40, Davi. Eu vou... Vai ter. É o mesmo... Eu só vendo... Filho, eu só vendo isso aqui só. Que era R$40, mas agora vai ser R$60. Tranquilo? Vai ser R$60 aí, ó. Porque eu vou aumentar o quê? Vou aumentar a LEP. Beleza? A gente vai se especificar aqui em LEP. Aí, a gente especificando LEP, a gente está matando LEP também já automaticamente. Beleza? Então, você vai ter LEP. E outra coisa que vocês vão ter aqui. Eu vou acrescentar mais questões aqui para vocês. Vocês vão ter mais questões aí. Beleza? Mais questões aí. Mais questões. Beleza, então. Então, o pacote Monster agora é R$60. Tranquilo? O que aconteceu? E vai ter aula exclusiva de LEP. Exclusiva de LEP. Beleza? Aula exclusiva de LEP. Vai para online? Vai para gratuito? Não vai. Carreira de Gente Potenciária e LEP não vai para o gratuito. Beleza? Ah, Davi. E o que você vai fazer para ajudar nós do gratuito? É o seguinte. Pessoal do gratuito, o que vocês vão ter? Tem uns aulões gratuitos. Tem uns vídeos no YouTube gratuitos. E aí, gratuitos, praticamente todo o conteúdo, só dois conteúdos que não vão estar lá. Beleza? Do simulado gratuito, como vocês podem ver aí, vai ter o quê? E aí, vai começar também um projeto nosso aí, que vai até o final. Aí, que vai ser dicas rápidas aí que eu vou dar para vocês. Tranquilo? De alguns conteúdos aí aleatórios. Ah, hoje eu vou dar dicas de condicional, eu chego lá e falo uma coisa rápida, importante. Vai ser rápida, é três, quatro minutos. Coisa rápida aí, para ajudar vocês. Tranquilo? Então, dicas aí rápidas que a gente vai lançar aí no meio da semana, até o final do concurso. Beleza? Aí, o que mais? Vai ter super revisão quando estiver na véspera do concurso. Tranquilo? Isso tudo vai ser gratuito. Agora, isso aqui, LEP, eu vou acrescentar aqui no pacote Monster. Mas aí, vai ser 60 reais aí. Deixou de ser 40. Tranquilo? Beleza, né? Então, Davi, outra coisa também. As camisas Monster. As camisas. Ah, Davi, as camisas. Eu quero uma camisa Monster. A camisa não tem nada a ver com o pacote Monster. Ah, Davi, eu adquiri o pacote Monster, faço um desconto aí, eu não posso. Você sabe por quê? Cara, porque a camisa não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. O Monster não tem. É uma empresa responsável que faz, a gente vai passar para vocês, para vocês terem a oportunidade de estar vestindo. Não tem lucro em cima disso aí. Entendeu? Aí, o que que acontece? Aí, Davi anunciou que a camisa estava pronta e tal, e depois não estava. O que acontece? Cara, eu tinha mais de 50 camisas aqui. Abria a boca aqui. Cara, já vendi tudo. Já vendi tudo. O pessoal presencial comprou. Então, eu não estou sem nada. Estou zerado. Já mandei fazer. Já era para estar pronto. Sexta-feira, não. Aí, a empresa enrolou lá. O que que acontece? Vai estar pronta aí terça ou quarta-feira. Terça ou quarta-feira dessa semana, agora, provavelmente, vai estar pronto. Beleza? Não enche o meu saco, não. Vocês vão comprar camisas. E outra coisa, é poucas camisas. Então, quando lançar lá, cara, você corre e compra. Qual o valor? É 30 reais. Já estou falando. Não tem nada a ver comigo. Beleza? É 30 reais. Mais aí o frete. Vai ter um lugar. Um lugar. Um lugar. Um lugar, né, para você aí colocar o frete e fazer o cálculo aí para onde tiver. Beleza? Vai ser 30 reais mais o frete. Entregamos em qualquer lugar do Brasil aí. Beleza? Você vai comprar por 30, tem o frete aí. Beleza? A gente entrega em qualquer lugar aí. Aí, a gente vai esquematizar como é que vai ser as entregas. As entregas da camisa vai ser por lotes. Por exemplo, ah, essa semana, dia tal. Por exemplo, ah, quem comprar, é um exemplo aqui, beleza? Quem comprar as camisas dessa semana, será enviada todas as camisas sexta-feira. Aí, todas as camisas vão ser enviadas num dia só, para não ter trabalho para a gente. Porque imagina só, o cara comprou só uma camisa, porque a gente está muito corrido aqui, cara. Tem um presencial aqui, que praticamente todo dia a gente está dando aula. Segunda, sexta, ter sábado a gente vai embora. Aí, o que acontece? Aí, o que acontece é o seguinte. Então, tem que reservar um dia só, para a gente chegar lá e enviar para todo mundo. Que se ficar um dia, o pessoal todo dia, uma só camisa, dá trabalho para nós. Beleza? Então, o que acontece? Vai ter isso aí. Ah, Davi, e depois do concurso de agente penitenciário? Estou bem rapidinho, beleza? O que vai acontecer com o Monster? Vai acabar o Monster? Simplesmente acaba não. Beleza? Galera, eu já estou avisando na antemão. A gente está criando um site, beleza? Vai que a gente vai estar vendendo aulas, vai estar vendendo a curtida, vai estar vendendo tal. Claro que vai ser sempre com um preço bacana, para ajudar vocês. A gente vai ter também o nosso lado gratuito, como sempre, aulões e outras coisas mais, para estar ajudando vocês. Eu também, tipo assim, cara, uma coisa que eu prezo muito é esse lado do trabalho que eu faço. Eu gosto muito, então, está ajudando as pessoas. Então, de certa forma, eu vou estar ajudando vocês também. Seguinte, a gente vai estar abrindo, fazendo um curso aí, um curso já, antemão já. Vamos lançar um curso da PM, da Polícia Militar de Minas Gerais daqui. A gente vai lançar um curso preparatório já. Antes, tipo assim, a gente vai lançar logo agora. Provavelmente, depois de abril, saindo esse concurso de agente penitenciário, vai ter o site bonitinho para você comprar o curso da PM. Ah, Davi, vai ter geografia, vai ter geografia, vai ter história, vai ser o curso completo. Vai ter matemática, vai ter português. Excelente professor de português que o Monster tem aqui. Um cara excelente, que é o que eu contratei. Um cara é fera mesmo. Um cara é fera. O mesmo jeito é que é animado e aquela coisa toda, essa didática animada. Nada de pavão, engravatado, nada dessa frescura toda. Um jeito animado, um jeito simples de dar aula. Professor de matemática também. Então, a gente já está, a estrutura a gente já está montando. Beleza? Vai ser um curso bem bacana, cara. Bem legal. A gente vai montar. Ah, Davi, você está sabendo se o concurso da PM vai abrir ou não? O seguinte, cara, o que eu sei é o seguinte. Eu não, tipo assim, esse concurso pode sair, cara, está previsto para sair em qualquer momento aí. Só que se eu falar que eu tenho informações privilegiadas, o dia que vai sair o concurso, o ano que vai sair, o mês que vai sair, eu não tenho. Só sei uma coisa, eu vou lançar o curso. Beleza? E quem tiver comigo, fim de estudar, o que acontece? Esse ano é o ano de eleição. Aí a galera fica falando assim, ah, não vai ter mais concurso. Beleza. Aí o que acontece? Os bisonhos de plantão não vão mais estudar. Os bisonhos não vão mais estudar. Então, se você, filho, pode gravar isso aqui que eu estou falando. 2014, cara, 2014 é o ano de preparação. Se você não passar nesse concurso, a gente pendenciar, cara, pegue esse ano de 2014 e pegue para se preparar. Porque essa hora aqui, cara, muita gente vai sair do concurso. Muita gente vai desanimar. Tranquilo? E quem está se preparando, quando chegar em 2015, 2015 vai ser uma enxurrada de concurso. Vai ser uma enxurrada mesmo. Escuta o que eu estou te falando. Me escuta, bisonho. 2014 vai ter concurso, Davi? Vai. Mesmo com eleição vai ter muitos concursos. Só que o seguinte, 2015, meu filho, ixi, nossa senhora, vai ser uma enxurrada. Vai ser concurso, você não vai dar conta. Então, filho, ó, pega 2014, vamos preparar. Vamos montar o curso da PM. Tranquilo? Vamos montar o curso da PM. Vai ser filé demais, bacana demais. Vai ser um curso que a gente vai montar. E já meter bronca. E de outros concursos também. A gente vai fazer o planejamento aí. Polícia Civil, a gente está vendo a possibilidade de montar a Polícia Civil de Minas Gerais também. E outros concursos mais aí. Tranquilo? Então, beleza, ó. Então, é isso aí, galera. Beleza? Então, ó. O pacote Monster agora é R$ 60,00. Tranquilo? Não é mais R$ 40,00. Passou a ser R$ 60,00. Por quê? Incluiu LEP. Vocês vão ter LEP. Ah, Davi, me envia já aula de LEP. Filho, pelo amor de Deus. Espera. A aula não está gravada ainda. Eu terei que gravar LEP. Beleza? Não está gravada. Não fica me cobrando, não. Para de ser chato. A aula não está gravada. Eu terei que gravar e mandar para vocês aí. Que adquiriu o pacote Monster Concurso. Beleza? Quem gostou, dá um joinha. E participe aí do canal. Do canal não, né? Do canal também. Inscreva-se no canal do YouTube, cara. Ajuda a gente aí. Tranquilo? E a gente vai arrebentar aí, ó. E BFC pode vir. Quem for pode vir. A gente vai arrebentar aí, se Deus quiser. Beleza? Então, vamos estudar, cara. Vamos mudar de vida. Vamos mudar de vida aí. E ir embora e meter bronca aí. Beleza? Então, tenha no seu coração uma coisa. Bota... Foca mesmo. Com raça, com amor. Estou aí para ajudar vocês, eu e toda a equipe Monster. O pessoal aí, gente. Está afim e forte para ajudar cada um de vocês. Tranquilo? Não importa o que a vida faça com você, cara. Seja mais forte que a vida. Bate. Bate nas dificuldades que vêm contra você. Tranquilo? A onda vem. Mas você bate contra ela aí. A gente quebra essa onda aí. Maligna Show. Vamos embora. É nóis. Valeu.